Meme! Aprovado! Meme! Olhe para você, quem sempre conta vantagem! Saia daqui agora e não volte nunca mais! Meme! Não sei não! Meme! Agora é ilegal usar o seu Meme! Meme! Não tenho tempo para ler! Cresça, Sonic! Cresça, Sonic! Ótimo argumento! Aprovado! ролicando! Ok! Ent ankles! Vamos lá. Enрать! Vamos lá!